A NASA está a desenvolver um robô humanoide para explorar a superfície do planeta Marte. O projeto é fruto de uma parceria com quatro universidades, nomeadamente a Universidade de Massachusetts. O robô chama-se Valkyrie ou simplesmente Val. O Val é um robô humanoide 100% elétrico que a NASA pretende enviar para Marte um dia para começar a colonizar o planeta antes da chegada dos astronautas. Em Marte, o robô vai poder realizar toda uma série de tarefas que um ser humano não poderia executar porque nas condições atuais não é possível viver no planeta vermelho. A cabeça do robô possui duas câmaras que estão ligadas ao equipamento de realidade virtual Oculus Rift para que a pessoa que controla o robô possa ver o mesmo que o robô está a ver. A máquina possui sensores de infravermelhos e no visor há um laser rotativo. No corpo do robô há outras câmaras e também sensores nas mãos e nos pés. Para já, as quatro instituições envolvidas no projeto, três universidades norte-americanas e uma escocesa, trabalham em conjunto para melhorar o robô. A tecnologia robótica vai ser útil para a manutenção dos equipamentos até à chegada dos astronautas. Quando eles chegarem, os robôs terão sido os primeiros a colonizar Marte. Os robôs podem ajudar os astronautas nas missões de exploração em Marte e noutros planetas. A NASA planeia enviar o robô Val para o planeta Marte em 2030. A NASA planeia enviar o robô Val para o planeta Marte em 2030. A NASA planeia enviarvo a world world of 2013. A NASA planeia enviar o kunnenose ужасare o nosso site. A NASA planeia enviar o corruption, Penny, mit Koscia, Obrigado.